Solicito do novo secretário a leitura dos projetos em bloco. Projeto de lei ordinária EM097, 28 de 10 de 2021. Dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município do imóvel que menciona, doado para a Igreja Assembleia de Deus e Ministério de Divinópolis, através da lei número 8.041, de 12 de novembro de 2015. Autor Executivo Municipal, parecer número 593, de 2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 594, de 2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de lei ordinária Número EM097, 22 do DAI 2021. Dispõe sobre... Projeto de lei ordinária EM102, 19 de 11 de 2021. Dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município do imóvel que menciona, doado para as obras assistenciais Antônio Frederico Zanã, através da lei número 8.100, de 22 de dezembro de 2015. Autor Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 597, de 2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 594, de 2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbano e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de lei ordinária EM106, 24 do 11 de 2021. Dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município do imóvel que menciona, doado para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Superintendência do Patrimônio da União, SUP em Minas Gerais, Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, através do projeto de lei número 8.003, 17 de setembro de 2015. Autor Executivo Municipal, Quórum para Votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Parecer número 594, de 2021. Pela Constitucionalidade, Legalidade e Jurisdicidade. Parecer número 600, de 2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbano e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária, EM-107, do dia 24 de novembro de 2021. Dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município do imóvel que menciona, doado para a Associação de Moradores dos bairros Dom Pedro II, São Miguel e Turma do 48, através da Lei nº 4.739, de 12 de maio de 2000. Autor Executivo Municipal, Quórum para Votação, maioria simples. Parecer número 595, de 2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 596, de 2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbano e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Em discussão, os projetos de lei. Projeto de Lei Ordinária EM-097, que dispõe sobre a reversão ao patrimônio municipal, o imóvel que mencionado, doado para a Igreja Assembleia de Deus e Ministério de Divinópolis, através da Lei nº 8.041, de 12 de novembro de 2015. Projeto de Lei Ordinária EM-106, que dispõe sobre a reversão dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município, do imóvel que mencionado, doado para Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Superintendência do Patrimônio da União em Minas Gerais, Regional da Polícia Federal de Minas Gerais, através da Lei nº 8.003, de 17 de setembro de 2015. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária EM-102, que dispõe sobre a reversão do patrimônio do município, o imóvel que mencionado, doado para obras assistenciais, Antônio Federico Osanã, através da Lei nº 8.100, de 22 de dezembro de 2015. E projeto de Lei Ordinária EM-107, que dispõe sobre a reversão do patrimônio do município, o imóvel mencionado, doado para associação de moradores dos bairros Dom Pedro II e São Miguel, Turma do 48, através da Lei nº 4.739, de 12 de maio de 2000. Todos de autoria do Executivo Municipal e todos concoram para a votação de maioria simples. Em discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Edson Souza, líder do governo, na sequência, Ademir Silva. Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, Sr. Presidente, esses quatro projetos aqui é um projeto que o povo de Vinópolis vai votar, através do seu representante, com segurança. Tem um projeto aqui que tem 21 anos que foi doado. Tem três que tem seis anos que foi doado. Ou seja, a média dos quatro projetos é da nove anos e oito meses. é uma brincadeira. Às vezes, tem uma instituição que está precisando e não tem um imóvel. Então, eu acho que o prefeito está fazendo corretíssimo. E nós conversamos já isso várias vezes. Tem que levantar é todos. Doem quem doer. Doem quem doer. Qual foi a expressão cultural que pegou um bem público e não fez. ninguém está acima da lei. Ora aqui, quatro projetos, a média temporal, nove anos e sete meses. Tem um dos quatro aqui tem 21 anos. Eu acho que nem o Spinner era nascido quando ele foi doado. Então, é um projeto que nós temos que parar com isso. Quando eles batem na porta do Executivo, na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Governo, e pede um bem público e um bem nosso, tem as regras claras. O vereador Rodson tem uma teoria que eu comungo muito com ela. E eu tenho discutido com o governo e falei que a teoria do Rodson é a teoria mais justa. O tempo a partir do registro do imóvel. Que às vezes pode demorar seis, sete meses. Então, eu acho que o tempo tem que constar porque se já registrou, a pessoa até se não fazer depois vai tomar um prejuízo cartorial. Então, eu acho que essa tese do Rodson se identifica mais com o princípio do artigo 37 da moralidade e da eficiência e da impossibilidade. Então, eu acho que nós vamos avançar muito e seja quem tiver qualquer ismo que pediu um terreno público e não fez por compromisso dentro da fração temporal, eu acho que nós temos que reverter sim e, portanto, senhor presidente, eu peço o voto favorável para que esse patrimônio pode voltar para o município. Em discussão, a palavra do Ademir Silva. Senhor presidente, no projeto EM106, eu estou com dúvida nesse projeto, esse projeto é novo aqui na casa, dia 22 de novembro de 2021, que fala o seguinte, que a reversão de que trata o artigo 1º decorre do descumprimento da obrigação assumida pela donatária inserida na lei 8.003 de setembro de 2015. É muito tempo, tem seis anos que esse lote foi doado para a Polícia Federal, mas na lei 8.003 não tem estipulação de prazo para a construção. A lei está aqui na minha mão, não tem prazo estipulado para a construção. Eu tentei falar lá na Polícia Federal, mas não consegui para ver se a posição da Polícia Federal, quanto é esse imóvel que foi doado para a Polícia Federal fazer a sua sede. Então, eu gostaria de saber da comissão, das comissões que apuraram e estudaram esse projeto, se a Polícia Federal foi consultada e qual foi o posicionamento da Polícia Federal para esse projeto 106, que infelizmente na lei em que foi doado para ela não fala nada de tempo para ela se construir. Simplesmente foi doada, a lei está aqui na minha mão, se alguém quiser ler, ouvir, eu estou pronto para ler. Palavra, a excelência direcionou alguma coisa ou só pediu informação? Eu pedi informação para o pessoal da comissão, se a Polícia Federal foi procurada e deu o seu posicionamento. Em discussão, Flávio Marra. senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que esse projeto aí, para mim, é projeto de justiça. Respeito muito o vereador Ademir, mas pensa comigo para você ver, o projeto está aí para ser votado, é um projeto que pega os lotes que foram doados para entidades, para tempos religiosos, para a própria Polícia Federal, há anos, 5, 10, 15, 20 anos e não foram feitos nada no lote. Ou seja, fica lá, fica lá dando mato, criando sujeira, ninguém faz nada e a prefeitura não pode fazer nada. E aí, a gente fala muito em empreendimento, em trazer empresa para cá, muita empresa quer vir e não tem espaço, não tem espaço porque o lote está doado para a Polícia Federal, está doado para tempos religiosos, está doado para entidades e não foi feito nada. Então, passou da hora, não importa, Ademir, se não tem tempo, ah, mas já passou de 5 anos, não fez nada até hoje, então, problema. Então, vão reverter para a prefeitura e vão dar para a empresa que quer realmente empreender e construir na nossa cidade. Terá meu voto favorável, quero pedir também aos novos colegas vereadores que vão votar favorável para que novas empresas possam vir para Divinópolis, construir, empreender, gerar emprego e gerar renda para o município. São essas minhas palavras. Pará, presidente. Pará. Em discussão, vereador Eduardo Ezevedo, vereador Demir, a comissão deve te responder. Só um minutinho. Bom, eu começo aqui respondendo o questionamento do vereador Ademir, mas antes mesmo eu quero enaltecer o trabalho da PF, sabe aí, do reconhecimento que a gente tem com eles, não só a PF, como a Polícia Militar, Polícia Civil, e quando o projeto chegou lá no meu gabinete, eu pedi a minha assessoria que procurasse, sim, informações sobre o projeto. a PF foi procurada através da Secretaria de Governo, o doutor Daniel, que é o delegado da PF, já disse, deixou bem claro que eles não têm previsão para a construção da nova sede. Nem tão pouco esse papel ainda saiu, desculpa, o projeto saiu do papel. Portanto, ele não vê problema em fazer a reversão e a Prefeitura, tá, pelo reconhecimento que a gente tem com a Polícia Federal, eu perguntei para a Secretaria de Governo, e a Prefeitura está disposta novamente a depois, quando eles apresentarem o projeto, a mandar aqui para a Câmara para que nós possamos fazer a doação. Mas, no momento, não existe previsão de projeto e eles não veem problema em fazer a reversão. Fala, vereador Rossi Zé Milton. Senhor presidente, seus vereadores, nós estamos tentando mudar e tentar moralizar a situação de loja de doado. A Câmara faz o papel dela reconhecendo as entidades, as instituições, as ONGs, como uma participação ativa na nossa sociedade. E a nossa contribuição é nada mais nada menos do que aprovar a doação de um terreno para que as instituições podem ter sua sede e assim desenvolver seus trabalhos no nosso município e ajudar nosso cidadão de Vinapolitano. Mas, para isso, tem regras e ela tem que ser em todas as instâncias. Do Frederico Zanã, da entidade de classe que está lá fazendo um trabalho nas ONGs, é o trabalho das associações de moradores, enfim, dois anos para construir. Eu estava conversando com o Edson sobre isso, eu acho que nós devíamos criar, estabelecer critérios, vai doar, dentro de tantos meses tem que registrar escrituras. Esse terreno tem que estar murado, cercado e limpo o tempo todo. cada passo desse ser comentado e justificado para a Prefeitura, estar em processo de escritura, estar no processo de desenvolvimento de projetos, para acompanhar o andamento desse processo. Não adianta a gente doar com toda boa intenção se a instituição não tem condições nenhuma financeira para desenvolver o projeto e principalmente a construção. Nisso fica lá o lote ermo, sujo, juntando mato, lugar para poder abrigar dengue, bicho de pessoa entra, etc. Então nós temos essa situação. Agora, tem um terreno aqui que me chamou a atenção do projeto 107, ele foi doado dia 12 de maio de 2000. 21 anos. Se não construir até hoje, vai construir? Infelizmente. A oportunidade que eles procuraram, a Prefeitura não ofereceu, corre, articula, vai atrás do prefeito, vereador, corta daqui, peleja, vai no cadastro, é um pelejo para conseguir uma doação para chegar e aprovar e sancionar essa lei. Depois um constrói, num limpo lote, fica esse problema social para a comunidade que mora no seu entorno. É como o Flávio Romar disse, nós temos que fazer e se desenvolver para a cidade, ser ocupado, gerar IPTU, ser cercado, acabar com esse problema de mato, gerar riqueza para o nosso município e cumprir a finalidade social de edificar nesse sentido, como nós vivemos pregando isso sempre, para que a Prefeitura tem que ter mais de dois mil lotes? Para juntar mato, nem limpar, a Prefeitura tem condições de limpar esses lotes. A Prefeitura passa décadas e décadas, o lote sujo, o vizinho é que tem que limpar, a comunidade, o povo põe fogo, é um critério, é um manzeiro danado. Nesse sentido, eu acho que deveria fazer sim, em toda a sociedade, levantar os terrenos que a Prefeitura tem, principalmente que já foram doados também, para poder reverter para o município, fazer leilão e reverter em calçamento, em melhorias de obras públicas, reformas para a saúde, de creche que seja. Então, nesse sentido, nós temos que serão favoráveis à reversão e cavar com um pouco desse terreno, porque não tem essa finalidade social, nós temos que fazer obra para a cidade e cumprir essa finalidade. palavra. Em discussão, Ademir Silva. Senhor presidente, eu continuo e eu vou agora pedir vistas ao projeto 106 por outro motivo. Não que eu não concorde com a reversão, eu concordo com a reversão, todo lote que está causando problema, mato para todo lado, a gente sabe o tanto de transtorno que tem acontecido aqui na nossa cidade. Mas, o legislador, o legislador anterior, de 2015, não falou nada de reversão para a Polícia Federal, não. Está escrito aqui. Autoriza o Poder Executivo a doar a propriedade do município para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão MP, Supervidência do Patrimônio da União de Minas Gerais. O povo do município de Vinópolis, eu represento, eu aprovo e, eu na qualidade de prefeito, sancione a seguinte lei. Fica o Poder Executivo autorizado a dar à União Federal, através do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O imóvel de propriedade do município, constituído pelo Equipamento Público Comunitário 01, da quadra 230, Zona 29, com área de 3.058 metros, nesta cidade. Está havido a matrícula nº 110-219, no livro 2, do cartório de registro de imóveis, local, avaliado pela Comissão Municipal de avaliação imobiliária em R$ 800,00. O metro quadrado, perfazendo um total de R$ 2.440.312,00. A presente doação destina-se exclusivamente à construção da sede própria da Polícia Federal de Divinópolis, não podendo, em hipótese alguma, ser objeto de alienação, inclusive permuta. Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Então, se a gente é o legislador, se nós hoje somos legisladores, nós temos que ver o que está escrito na lei. A lei não fala de que se ela não construir, ela tem um prazo para revogar. Então, nós devemos ter esse cuidado toda vez que a gente for fazer uma lei, toda vez que a gente votar uma lei, ter o prazo. Essa aqui não tem. Se não tem o prazo, eu vou pedir visto para me consultar a polícia e eu quero por escrito que é a devolução do imóvel. Fica acatado o pedido de vista até a próxima reunião do projeto de lei EM-106 para que o vereador possa tirar as nobres dúvidas. Em votação, o projeto de lei ordinária EM-102, o projeto de lei ordinária EM-107 e o projeto de lei ordinária EM-097. Nominal, vereador, secretário, Israel da Farmácia. Vereador Ademir Silva. Sim. Diego Espino. Sim. Edson de Souza. Sim. Eduardo Azevedo. Sim. Flávio Marra. Sim. Eulton de Aguiar. Sim. Israel da Farmácia. Sim. Josafa Anderson. Sim. Lohana França. Sim. Neiburg. Pela aprovação. Rodrigo Caboja. Pela aprovação. Rodson do Zé Milton. Sim. Roger Viegas. Sim. Vereador Wesley Jarbas. Pela aprovação. Fica aprovado 14 votos favoráveis do projeto de lei ordinária EM-097, que dispõe sobre a reversão do imóvel doado para a Igreja Assembleia de Deus e o Ministério de Divinópolis através da Lei 8.041 de 12 de novembro de 2015 da Lei Ordinária EM-107, que dispõe sobre a reversão do patrimônio do município e o imóvel mencionado doado para a Associação de Moradores do Bairro Dom Pedro II, São Miguel e Turma de 48, através da Lei 4.769 de 12 de maio de 2000. E fica aprovado o projeto de lei ordinária EM-102, que dispõe sobre a reversão do patrimônio dos municípios e imóveis que mencionado é doado para as obras assistenciais Antônio Federico Zanã através da Lei 8.100 de 22 de dezembro de 2015, toda de autoria do Executivo Municipal. Legenda Adriana Zanotto